E aí galera, beleza? Tito do Tornário trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar pra você como remover a senha pra você fazer login quando você inicia o Windows 10, tá certo? É muito simples, vamos partir para o vídeo. Bom, então primeiramente você vai pressionar aí no seu teclado a tecla com o símbolo do Windows juntamente com a letra R. As duas teclas tem que estar seguradas ao mesmo tempo. Então pressionando ao mesmo tempo irá abrir o comando Executar, como vocês podem ver aqui. E aqui você vai digitar Ctrl User Password 2, né? Vai dar um OK. Aqui pessoal você vai desmarcar esta opção aqui, ó. Os usuários devem digitar um nome de usuário e uma senha para este computador. Desmarcou aqui, agora você vai dar um Aplicar. Ele vai pedir aqui a senha, né? Pra você poder desabilitar essa função do Windows. Aquela senha que você coloca no login, você vai colocar ela aqui. Então você repete essa mesma senha aqui embaixo e dá um OK. Dá um OK e pronto. Está desabilitado. Muito simples. Agora é só você reiniciar o seu computador. Você já vai perceber que já vai passar pelaquela tela diretamente para o computador. Não, você não vai precisar mais colocar uma senha. Muito simples, muito rápido, muito prático. Então esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se gostou, clica no botão gostei. É novo por aqui. Clica no botão inscreva-se e não esquece de conferir a série completa de Windows 10. Que a gente está fazendo aqui no canal. É só você pegar aí a playlist que está bem completa, beleza? Bom, então é isso galera. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do nosso canal. Nos sigam lá no Instagram, que é arroba OTTutors. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Por hoje é só. Eu fui! Um grande abraço.